O episódio 14 da série que vai resolver todos os seus jantares nesse inverno é esse creme de geló defumado com grão de bico e acredita, ele fica perfeito! Não torce o nariz pro geló! Vamos assar os nossos gelózinhos fazendo furos com o garfo e levando pro forno até eles ficarem queimadinhos que é pra ficar defumado mesmo. O árabe pitada natural e sal com limão siciliano vão ser as pitadas pra temperar o nosso grão de bico já cozido junto com fio de azeite e leva pra assar até dourar por 20 minutinhos mais ou menos. Bora refogar a nossa cebola no fio de azeite de oliva e temperar ela com páprica defumada e tio do churrasco vai dar um sabor incrível já no começo e vai ajudar a realçar ainda mais o sabor defumado dos nossos gelózinhos que saíram do forno e agora vamos descascar assim é bem fácil, pode usar uma colher pra facilitar e o que vai deixar tudo mais incrível é esse creme de cebola concentrado pitada natural colocamos uma colherona generosa, coloca água e pra quem tava sentindo falta de um alho, vamos temperar com sal com alho aqui depois de alguns minutinhos cozinhando pra pegar todo esse sabor vamos bater no liquidificador até formar um creme homogêneo e já pode servir na sua cumbuca poderíamos apenas servir e dizer que tá pronto, mas ainda não vamos finalizar com tahine pitada natural e aquele grão de bico assado vai por cima também trazendo muita crocância e proteína finaliza com salsinha e pode aproveitar essa delícia de inverno faz e posta marcando a roupa pitada natural e aí e aí e aí e aí e aí